Pra todos os pretendentes, a Lu Becker. Olha o que é acordar com ela. É isso, ó. Pausa. E um bom dia pra você também, amor. Como você acordou hoje bem. Com uma aparência legal, saudável, boa. Não tá parecendo uma caveira, não? Não tá branca que nem um fantasma, não? Não peiteou o cabelo tipo um vilão nazista dos anos 70, não? Olha, amor. Um bom dia pra você lavar um pratinho, gente. Coitada da Ritona Cadillac. Ela estava no lugar errado, na hora errada. E aí ela deu de cara com o Lu Becker. E olha como vai prosseguir o bom dia. Solta. Queria saber o que será que é bom para o moral. A Ritona Ritona Cadillac. O que é bom para o moral? Eu acho que é você. Pausa. Por que a Ritona ainda vai responder? Gente, olha a Lu Becker. Ela tá parecendo o Capitão Nascimento, não tá? Toda de preto na fantasia de carnaval, mão pra trás. E aí ela indagou. Dona Rita, o que é bom para o moral? Pra quem não sabe, a Rita Cadillac canta uma música que chama É Bom Para o Moral. Ela já cantou aqui no Legendários uma vez. Mostra aí. É bom para o moral. Ou seja, a Lu Becker chegar pra Rita e perguntar isso seria mais ou menos como chegar pra Sheila Carvalho do nada e falar Ei, Dona Sheila Carvalho, você conhece alguma menina que veio do sul pra dançar o tchan e a dança de tchu tchu? Hein? Hein, Dona Sheila Carvalho? A nova loira do tchan é linda? Você deixa ela entrar? Não faz sentido nenhum. Parece um jogo ruim do qual é a música. Mas ela faz a pergunta. E olha a Rita Cadillac, tadinha. Ela pensa em responder de verdade. Olha ela se esforçando. Solta. Dona Rita Cadillac. Olha ela pensando, tadinha. O que é bom para o moral? Depois de 50 anos... Eu queria você falar a verdade. É mesmo. É, Dona Rita Cadillac. Foi você que compõe essa música? É óbvio que não. Pausa! Ela é o maior vilão da história. A gente vê novela e acha que essas coisas não existem. Essas coisas não existem, gente. É que nem bruxa da Disney, meuzinho. É maluco. Isso aqui vai adiante. Vamos ver. Solta. Eu não sou tão inteligente. Rita na humildade. Pausa. Não, desculpa. Deixa eu só levar o parado aqui só para vocês entenderem. Porque eu falei muito em cima. Aí ela chegou e falou assim, Rita Cadillac, você que escreveu essa música? A Rita na maior humildade falou, lógico que não. Eu não tenho inteligência para isso. E olha o que Lubecker, Capitão Nascimento, respondeu. Solta. É lógico que não. É por isso que você não sabe o que é bom para eu morar, né? Você não aprendeu. Aparece um oficial da Gestapo. Ela está... Olha isso. Olha isso. Cadillac vai para a garagem, viu? Pausa. Essa frase é demais. Cadillac vai para a garagem. Ela, por causa do Cadillac do carro, ela botou, falou que a Rita Cadillac vai para a garagem. Isso é uma ameaça tenebrosa. Porque ela olha, cospe um caroço e faz. Cadillac vai para a garagem, hein? E eu vou te falar uma coisa. Se a gente escrevesse esse texto, os caras falam, esse texto é muito ruim, amigo. Esse texto não vai dar em nada. E olha só, quando é na natureza, o vilão nasce naturalmente. E é real, gente. Solta. É real isso aqui. O que é isso aí? Não, só estou perguntando. Não estou respondendo. Tá legal. Gente, eu não sei se eu odeio ou se eu amo, mas eu estou mais tendencioso a amar. Porque isso é muito bom, gente. Olha como é... Tadinha, a mulher filé. A mulher filé é a pessoa mais humilde dessa casa, meu Deus. E ela chega e fala, não precisa falar o bom dia assim. E olha a resposta dela. Um chumaço de pão francês na bocheca. É demais, é demais. Volta e vamos só ver o que ela fala quando ele põe esse sorrisinho. Ah, eu não estou respondendo. Toma, vai. Cara, acho que eu não preciso disso. Sem necessidade. Responder com ignorância. Não sei, eu respondo do jeito que eu quiser.